Pensando na ausência de bons programas que satisfaçam o público cristão e também os demais telespectadores, preservando a família e a sociedade como um todo, projetamos o programa de TV Gospel Show. No programa de TV Gospel Show, exibimos clips gospel. Entrevistamos líderes e membros de diversas denominações que falam sobre seus trabalhos ministeriais e assistenciais, divulgam seus cantores, CDs, DVDs, livros, projetos e juntos oramos por todos, intercedendo por esta nação. Eu sou abençoado, eu sou ungido de Deus. Amém? Esse foi o momento da palavra. Gosto pelo show. O Senhor nos deu o desejo de levar este programa a um número maior de telespectadores, fazendo a nossa parte em melhorar a programação da TV brasileira e cumprir o Ide e Pregai o Evangelho a toda criatura. Em novembro de 2011, estreamos na TV aberta de São Paulo, canal 9 da NET e 99 da TVA. E apoio de diversos empresários que creram os objetivos do programa e desejaram fazer parte dele. E o Gospel Show está no ar para acrescentar e jamais para dividir. Gosto pelo show? Gosto pelo show? Esse programa eu recomendo. H Jesus! Aos Depesos! Não. 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 Valeu ai!